E aí, primeiro a gente leva o ar de educação, né? 99 é de 2, vai dar? É, é 92. Aí, 100. Aí, somado a 2. Eu acho que é... Nessa coisa que sobra, mas não é de novo a terra, não é de novo a terra, tá? Aqui, ó, uma ule, você quer, porque uma piada quer, 26, 31, 36, 41, para limpar, certo? Então, ó, o meu aluno. O que? O que? O que? O que? A cabra, na verdade, é uma coruja, tá? É, 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 é a coruja. É, na professora, mas está escrito Minerva, porque Minerva é o nome latino da terra. Então, quando os deuses gregos são... É, somados à mitologia humana. O gostei do chão dela, né? Sim, mas tem que fazer tudo. Por quê? Aí, pega, né? Você nem acha? Só porque quem sobrou. Não, não. Nossa, se eu tivesse feito um negócio de retiro, eu ia chorar hoje. Ai, não, 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 não. Ai, viu que leve. Tem que estar matando todo mundo. Então, acabei de chegar da escola, almocei, tomei um banho e vamos lá, porque a minha rotina é de estudos agora. Tenho bastante coisa pra fazer hoje nesse estar ligado com vocês, tá? Já anotei tudo aqui no caderno, tudo certinho, vocês vão ver anotando, organizando todas as lições que eu tenho que fazer hoje. E hoje eu tenho bastante lição pra fazer. Tenho uma lição que eu tenho que assistir um filme, que eu de uma hora e fazer questões. Tenho uma redação pra fazer e uma outra coisa que também é junto com a redação. Tenho exercício de matemática. E se dá tempo ainda, eu vou estudar um pouquinho de geografia. Então, hoje minha rotina vai ser diferente, vai ser focada mesmo com os estudos, porque normalmente eu chego da escola como, descanso um pouco e durmo. E aí só quando eu acordo que eu vou estudar. Mas hoje não vai dar tempo de eu dormir, então provavelmente eu vou dormir um pouco mais cedo hoje. Mas eu vou focar nos estudos, então bora lá comigo que hoje o dia vai ser com muito instante. Então, gente, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi anotar tudo que eu tinha pra estudar, pra fazer. Porque assim eu tenho noção do tempo, quanto tempo eu vou levar, se eu vou conseguir fazer tudo no dia. Então anotei aí, lição de geografia, de português, que era a redação, o que eu tinha que eu tinha que fazer, várias coisas. Então eu comecei ligando o computador, tá? Fui deixando de ligar no Google. Enquanto isso, eu já fiz uma lição. Não é exatamente uma lição. Eu fui terminando de copiar a matéria, que não deu tempo de copiar, porque tinha da hora de ir embora. E aí, eu coloquei, era pouquinho coisa, tipo, três linhas, faltava. Aí eu fiz, coloquei no fichário novamente, tá, gente? Eu tô amando usar fichário. Tá dando super certo pra minha organização. Vocês podem ver, tá bem bonitinho, dá pra tudo do meu fichário. E eu tava comendo um docinho também, fazendo essas coisas, me organizando, pra começar, pra valer, assim, a fazer todas as lições. Porque eu deixei acumular, porque teve um dia desses que eu tava mal, fiquei doente, que eu tinha programado pra fazer as coisas, eu fiquei doente, não deu tempo de fazer nada. E eu comeu um pouquinho à tarde, tranquilo, não choveu, tava tudo certo. Bom, depois foi copiar algumas questões que o professor mandou no grupo, que a gente deu um grupo, e aí ele mandou algumas questões sobre um filme, que é pra gente assistir, e responder as questões. Então, eu comecei a copiar aí, uma coisa que eu mostro, bonitinho, todas as questões. E depois fui assistir o filme, tá? Eu assisti o filme e consegui responder as questões, assim, tranquilamente, foi de boa, gostei até do filme. Assisti numa velocidade um pouco rápida, porque o filme é tipo, preto e branco e mudo, então, dava pra entender na velocidade rápida. Do olho, tudo. E aí, depois eu comecei a estudar pra fazer a redação, então, eu comecei a assistir no vídeo, eu gosto de assistir vídeos, e também vejo várias coisas no Google sobre o determinado assunto que eu vou falar. E aí, eu comecei a fazer um breve rastunho, bem de leve, assim, com algumas ideias que eu tinha sobre aquele tema. E aí, era a redação de 2006, eu acho, se eu não me engano, é, 2006, e eu coloquei todas as minhas ideias nesse papel. Só que aí eu vi que tinha dois temas e não pode, né? Dois assuntos, no caso, que é o tema que a professora já tinha dado. E tinha dois assuntos. Aí, eu escolhi um assunto, que foi sobre a leitura no meio de trabalho, e comecei a montar o texto. Gente, não foi nada fácil montar, eu achei um tema um pouco complicado, mas aí eu tinha feito o rastunho, eu tinha dois rastunhos, depois eu comecei a passar de caneta, tudo certinho, fazendo os parágrafos bonitinhos, porque o professor, assim, ele é muito detalhista, então, ele vai olhar tudo, ele vai olhar o tamanho do parágrafo, ele vai olhar se passou, assim, das linhas, então, ele olha tudo, ele vai ver se a leitura tá legível, se ele tá bonito, se dá pra entender, então, ele vai ler, tipo, tudo, porque ele tá ajudando a gente a fazer uma redação. Aí, ele vai olhar a tese, vai olhar o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, primeiro assunto, o segundo assunto, a conclusão, tudo isso. Gente, terminei minha redação, mas não gostei muito, não gostei do tema, não consegui desenvolver muito da redação. Deu bem pouquinho, mas tomara que seja bom. Faltou algumas linhas pra dar 30, porque o professor falou que era pra fazer só até 30, aí faltou 5, e é triste. A minha última redação não foi tão ruim, olha, deu bastante, a letra tava muito pequena. Deu bom, ele só circulou algumas coisas que não era pra mim ter colocado, mas foi bem pouca pra primeira redação. Agora veremos essa, né? Aí, agora eu vou fazer matemática, que eu tenho 10 questõezinhas pra fazer, e até agora eu só fiz uma. Eu vou tentar fazer algumas aqui, as que eu não consegui, eu vou deixar pra fazer junto com a professora, mas eu acho que eu vou conseguir sim fazer todas. Gente, agora já são 7 e 18, eu demorei muito tempo pra fazer na redação, mas eu parei, eu fui comer, descansei um pouco, fazer algumas outras coisas. Então, eu demorei em cerca de 3 horinhas pra fazer essa redação. Eu demoro bastante, porque eu pesquiso temas, né? No Google, várias coisas. Depois eu assisto alguns vídeos de pessoas falando sobre aquele determinado assunto. Aí eu escolho, né, um tema. Tipo, o professor deu um tema ali, e eu escolho um trabalhista desse tema, não sei se vocês entendem, pra falar na minha redação. Então, eu demorei bastante tempo. Aí agora eu vou fazer algumas questões de matemática. Eu tô assistindo alguns vídeos aqui, de pessoas falando de livros, porque eu comprei uns livros nessa promoção que tá tendo aí da Semana do Consumidor, e eu não vejo a hora de chegar. E quando chegar, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês todos os livros que eu comprei. Porque, assim, são livros que eu queria muito, 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 e eu falei, meu Deus, eu preciso comprar. E aí, como eu já tava aqui no pique da Semana do Consumidor, eu falei, é agora. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu preciso comprar um livro, eu preciso ler, que eu não sou, gente, eu não era, no caso, uma pessoa de ler. Mas aí eu comprei dois livros, e assim, eu li o livro em dois dias. Um livro, eu gostei muito. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso de mais. E aí eu falei pra minha mãe, aí ela me deu um pouquinho, eu falei, hum, vou fazer esse dinheiro, minha filha, render muito. E eu consegui comprar nove livros, então, assim, rendeu, amor, rendeu. E aí, quando chegar, eu vou mostrar pra vocês, porque eu tenho aqui, ó, pouquíssimos livros. E hoje ali, o quê? Três, e tá faltando um que eu entrei, vai me lembrar. Três. Três, porque os outros não é, assim, tipo, do tema que eu gosto de ler, mas depois eu vou ler, porque tem um ali que também, tem uma escrita muito difícil de ler, mas eu vou ler ele. E aí eu quero muito que chegue os meus, e tá pra chegar, tipo, eu tô gravando esse vídeo, num dia tá pra chegar no outro, tomara que chegue no outro, aí eu vou gravar vídeo pra vocês, assim, tudo certinho, que eu não vejo, ó, tô muito ansiosa. Então, é um dia também de escola, ela vai durar um pouco de dúvida, eu tô gravando, e, por um lado, é bom pra ela. E aí E aí E aí E aí E aí